O que? Ele deu tp pra trás O Dan me ensinou muito bem essa tática Não ia, não ia, meu mano Pânico Meu Deus, eu achei que era a curva sentando na minha cabeça Os caras não estão abrindo o portão? Que cara burro, velho O cinzinho dele, mano, muito bom É, gata É, é, sim Ó o Dwight fazendo merda Porra, Nemesis Dá um no cara aí, cara Inacredi... Aaaaaah Parece que eu perdi mais um tempo Acho que foi o 2-Play em Chase Acho que quando ele chegar aqui eu já vou até aberto Ó, vem 2-Play 2-Play! Não! 2-Play! Vem pro portão! 2-Play! Não é possível! Não! Não decidem! Nossa, que destruição Suco meu kit! Nossa! Nossa! Obrigado, Suco, por proteger meu magic kit É, Tica! A CIDADE NO BRASIL 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 Ué, ele tá zonando o Gusta pra sempre, é isso? Ele quer o Gusta, mano. Olha o porra, o suco aqui. Ah, o buba trocou de gancho, eu nunca achei que isso ia acontecer, velho. Caralho, panique, mano. Só vaza? Como assim, velho? Eu tenho um plano. Isso que salvou. Ah, ele bateu a serra. Ele bateu a serra, ele bateu a serra. Bora, o portão, o portão, o suco tem que estar ret. O suco tem que estar ret. Pera, o suco tá vindo também? Caraca, cadê os portões? Bora, bora, não dá mais tempo de fazer save, mano. Tudo bem, tudo bem, galera. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só que derrete, só que derrete. Será? Ele pegou a ret mesmo! Não é jeito! Ah, tem Ranger, mano. Tinha que o Blink dela tava devagarzinho. Villar, vc é maluca, velho. Será que o Blink dela bem? Não será que o Blink dela estava devagarzinho? Esp shifting, os Nossa, tem dois de amarelo, mano. Fudeu, vou ter que dar sedex pra não cair. Ele só vai, mano. Meu Deus, nurse do céu, abaixa essa mão. O cara é muito louco, mano.